A manhã desta sexta-feira em Caratinga ficou marcada por um deslizamento de terra que aconteceu nas dependências de um posto de combustíveis que fica localizado no perímetro urbano da BR-116 na pista que liga Santa Rita de Minas a Caratinga nas imediações do bairro dos rodoviários. Há algum tempo, o local tem executado diversos trabalhos com a utilização de máquinas modelo retroescavadeira-carregadeira. Imagens gravadas por celular mostram o momento exato do desbarrancamento. Parte do imóvel que fica aos fundos do estabelecimento ficou tomado por grande concentração de terra. Segundo informações de testemunhas, ninguém se feriu. O local foi isolado para que as medidas de segurança fossem tomadas naquele momento. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Caratinga para saber quais procedimentos foram tomados pelo Departamento de Defesa Civil da cidade após o incidente. Por meio de nota, a Prefeitura informou que, referente ao posto de combustível, a Prefeitura de Caratinga comunica que o Departamento de Defesa Civil notificou o proprietário no dia 10 de fevereiro para que fosse feita a retirada de terra e rochas fragmentadas para aliviar a pressão exercida nas paredes de fundos da construção. Na notificação, o Departamento salientou a importância do acompanhamento técnico de um engenheiro civil com emissão da anotação de responsabilidade técnica do CREA Minas Gerais para que não fosse feito de forma inadequada. Ressaltamos ainda que o Departamento já está realizando a análise e intervenção junto ao local.